A Vida Triunfa. Pesquisa sobre mensagens que Chico Xavier recebeu. Paulo Rossi Severino e equipe AMI São Paulo. Caso 7. Nome, Vera Cruz Leitão Bertone. Idade, 49 anos. Data e local do nascimento. 3 de maio de 1926, São Paulo, São Paulo. Data e local do falecimento. 29 de maio de 1975, em Valinhos, São Paulo. Causa da morte. Parada cardíaca. Obtivemos de Dona Milza Leitão de Camargo os dados elucidativos sobre sua irmã, Vera Cruz Leitão Bertone, com a qual tinha grande afinidade. Vera Cruz nasceu em São Paulo, em 3 de maio de 1926, renascendo para a vida espiritual, em 29 de maio de 1975, na cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Era católica e devota de Francisco de Assis. Foi sempre esposa dedicada. Mãe amorosa e filha exemplar. Uma catarata começou a cobrir-lhe a visão. Daí surgindo a necessidade de uma cirurgia. Durante a operação, teve uma parada cardíaca, de nada adiantando os esforços da equipe médica. A grande afinidade com a irmã fez com que Dona Milza fosse a Uberaba procurar o médium Francisco Cândido Xavier, na esperança de obter notícias. E, realmente, Vera Cruz compareceu à reunião do Grupo Espírita da Prece, escrevendo à irmã uma carta repassada de ternura. Nela, destacamos o relato emocionado dos últimos momentos no corpo físico. A preocupação com a mãe que ficara inconformada com sua partida. O esclarecimento quanto ao insucesso da cirurgia e as saudações carinhosas ao esposo e ao filho. Espírito meigo e sincero, Vera Cruz insiste para que os familiares não reclamem quanto ao seu tratamento, porque não houve, no caso, imperícia ou descuido médico, mas, simplesmente, observância à lei de Deus, uma vez que havia soado para ela a hora da partida. Muito interessante a ligação da comunicante, quando ainda na existência física, com a obra de São Francisco e o fato de ter sido recepcionada por um grupo de grandes irmãos franciscanos e de estar vivendo no lar das bênçãos do inesquecível poverelo de Assis. O médium, absolutamente, não tinha conhecimento de nenhum desses pormenores, conforme o testemunho da própria dona Milza. A mensagem Abre aspas Querida Milza, querida irmã, Deus nos proteja. O Evangelho nos diz que muito pode a oração dos justos. Você formulou preces tão sinceras e falou com tanto coração a bondade de Deus que, certamente, por isso, estou conseguindo escrever. Querida irmã, estamos aqui como numa assembleia de cristãos amigos. Recebo espiritualmente o auxílio de todos no calor humano com que fomos recebidos nos dois lados da existência. Agradeço a Deus com lágrimas de alegria. Meu abraço envolve todo o seu carinho, mas peço-lhe para que nós ambas sejamos portadoras de palavras de esperança ao nosso anjo maternal. Mamãe, tem regado a minha ausência com o pranto daquele bendito amor que lhe conhecemos. Milza, querida, diga a mãezinha para renovar-se e viver. A nossa fé é um documento garantido pelo Salvador que se despediu de nós pela ressurreição. Somos corações dele e Jesus, o nosso amado Jesus, jamais nos abandona. Realmente, querida irmã, os sofrimentos em casa me assustam e surpreendem. Entendo o quanto dói a separação quando o nosso corpo se transforma em outra vestimenta, a vestimenta espiritual. Aquela expectativa de adeus para sempre e aqueles lábios que se fecham quando desejamos comunicar a nossa esperança e o nosso carinho aos amados que ficam somam por si uma espécie de sofrimento que as palavras terrestres não definem. Ainda assim, rogo à mãezinha, mas rogo com todas as minhas forças para retomar a nossa confiança em Deus, porque a confiança em Deus é esperança e alegria. Fale, Milsa, fale com a mãe para reorganizar a saúde e viver muito, viver tanto quanto Jesus assim permita. E rogo ao nosso Arnaldo e a todos os nossos entes queridos para não incriminarem os nossos amigos médicos. Não houve qualquer falta na cirurgia, e muito menos em qualquer serviço preparatório. Recebi gentilezas e atenções de todos no hospital benemérito em que Jesus me concedeu pela família um leito de paz a fim de me recolher ao descanso e à renovação. Quantas vezes em nossos julgamentos da terra apontamos deficiências onde tudo recebemos de melhor. Nos dias que antecederam o meu desligamento do corpo, comigo, a nossa irmã Olímpia e os amigos franciscanos prepararam-me para corresponder à bondade com que recolhia tantas bênçãos. Meus olhos, conquanto os agentes da operação experimentada estavam claros e lúcidos, É verdade que mamãe, Arnaldo e Maurinho, com todos vocês, surgiam em minha expectação por laços benditos de Deus de que não desejava-me apartar. Entretanto, o corpo, querida irmã, estava gasto. Não sei, por enquanto, definir a minha situação, mas compreendi na quarta-feira que não mais seria possível a resistência. Falar como desejava não conseguia. Sabe você, quanto esforço despendem os médicos e a enfermagem para nos liberarem da separação física. Por mais que me esforçasse para dizer o que via, a voz parecia sufocada na garganta, mas lembrava-me da família querida e continuei orando a suplicar forças a Deus. Na sexta-feira, percebi as claridades do dia como uma luz a me brilhar no pensamento. A certeza de que estava morrendo e vivendo ao mesmo tempo estava em meu coração. O silêncio, para mim, em torno do leito de assistência intensiva, como que me ajudava a ver e a escutar melhor o que se passava. Uma alegria misteriosa estava comigo. Digo misteriosa, porque a separação me infundia aflição e sofrimento. A noite desceu, mas, para mim, aquele ambiente hospitalar, povoado de indagações e de preces asfixiadas, se revestiu de repente de uma luz que me envolveu, sem que eu nada disso merecesse. Atribuí tudo às orações de nossa mãe, santificada na bondade e na renúncia, e agradeci a Deus haver vivido numa família que me dera tanto carinho e tanto amor. Pensei no esposo e no filhinho com saudade, mas com uma saudade misturada de confiança. Concentrei todas as minhas forças na prece e isso me acalmou. Os olhos pareceram curados, plenamente curados, e vi, ao meu lado, a nossa irmã Olímpia e a nossa tia Ana, a nossa querida tia Ninha e, junto delas, um benfeitor que me amparava. Não longe, como sucedia tantas vezes, vi um grupo grande dos irmãos franciscanos que cantavam louvores a Jesus. eram muitos, porque os vários irmãos que assinalavam se acrescentavam outros e o cântico me veio ao pensamento, assim como uma canção de Ninar vem até nós, quando crianças, no instante de adormecer. Quis deter algum fragmento do cântico ou todo ele para trazer a vocês algum dia, mas unicamente esse trecho me ficou na memória de doente que os mensageiros do Divino Mestre passavam a restaurar. Louvado sejas, Senhor, pela mensagem de paz que a tua bênção nos traz ante a fé que nos conduz, mesmo ante as provas do mundo quando a dor nos desconforte. pela vida e pela morte, louvado seja Jesus. Roguei a irmã Olímpia o consentimento para falar nisso, porque sei que estas notícias levantarão o ânimo de nossa querida mãezinha em nosso pouso da liberdade. Quero dizer a você, querida Milza, que sentia a sua falta e a falta do nosso Hélio naqueles momentos de despedida. Mas a nossa querida Olímpia me tranquilizava a respeito, afirmando que a viagem de vocês não nos separava uns dos outros. Rogo a você dizer ao Arnaldo, ao Hélio, à Nice, à Aparecida e a todos e a todos os nossos para não reclamarem sobre o problema de meu tratamento. Repito que recebi todo o amparo e toda a assistência possíveis. Não houve inconveniência de adrenalina nem carga indébita de anestésicos. O que houve é a necessidade de atendermos às leis de Deus. Agradeçamos a Deus e estejamos felizes. Não posso escrever mais. Rogo a Mãezinha lembrar-se de Frei Fabiano de Cristo nas orações. Ele é um mensageiro da vida superior, apagando-se para auxiliar-nos a todos. Rogo a Ele sempre pela felicidade de meu Pai e pelo fortalecimento e paz. Bom ânimo e alegria de nossa querida mãe. Um beijo ao Maurinho. Ele agora com o carinho da avó tem quatro mães. Sei que vocês farão por meu filho e por nosso querido Arnaldo tudo o que fizeram por mim. Querida Milza que Deus abençoe a você que Jesus a reanime que nossa mãe celestial a proteja e que o herói das chagas de Cristo o iluminado de Assis esteja com você e com todos os nossos incluindo todos os que sofrem saudade e separação angústia e tristeza. estou em novo lar no lar das bênçãos do inesquecível São Francisco que não mereço mas das quais preciso a fim de me refazer embora a me tornar mais devedora de Jesus e de seus mensageiros estejam todos tranquilos e beijando as mãos de nossa querida mãe em suas mãos queridas de irmã peço a você querida Milza receber todo o carinho e todo o reconhecimento no afetuoso abraço da irmã agradecida Vera Cruz fecha aspas mensagem recebida na noite de 5 de setembro de 1975 em Uberaba Minas Gerais por Francisco Cândido Xavier Mães Gerais